Atenção você de Apiaí Guapiara e Ribeira, estamos em Capão Bonito pra você com muitas ofertas interessantes de quem vem oferecer prêmio multimarcas pra você. Vou te mostrar porque aqui tem as melhores ofertas do mundo automotivo e eu começo falando então, é claro, de Volkswagen. Um belíssimo Gol 1.6, ele é Power. Este carro ano 2010 você compra com uma pequena entrada e 48 parcelinhas de apenas R$ 777. Tem uma segunda opção pra você nesse Prisma ano 2009, 1.4 motor, este carro super bacana, tá aí na sua telinha, você compra com uma pequena entrada e mensais pequenininhas de R$ 622. Agora, pra quem tá afim de comprar um ponto, tem na loja pra você de Capão Bonito, 1.1.4 motor ano 2010, carro super bacana, entrada e mensais de R$ 861. O endereço tá na sua telinha, mas a Rita repete pra você, Rua Sequeira César, número 343. E o telefone pra você ligar, mas ligar agora mesmo é o 1535425008. É prêmio multimarca sempre, fazendo um excelente negócio pra você, não perde tempo e vem hoje pra cá.